Influencer Camila Simeone é detida suspeita de agredir ex-funcionária em Belo Horizonte. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, a influenciadora digital e empresária Camila Simeone, de 35 anos, foi conduzida à delegacia na noite desta terça-feira, dia 28 de setembro, suspeita de agredir uma ex-funcionária com socos, tapas e puxões de cabelo. A ocorrência foi registrada no centro de Belo Horizonte, onde Camila tem uma loja de roupas. Segundo a Polícia Militar, a vítima é Aline Graciele de Souza, de 37 anos. Ela afirma que apanhou da ex-patroa após questionar o valor de uma rescisão trabalhista. Conforme relatou aos militares, Aline foi até a loja situada na Rua da Bahia na tarde de terça-feira, dia 28 de setembro, após pedir demissão para receber o acerto. Ao verificar quanto receberia, alertou que os cálculos feitos estavam incorretos, pois desconsideravam o pagamento de bonificação de R$ 210,00 referente à meta de vendas atingida no mês anterior. Diante do questionamento, Camila teria ficado transtornada e começou a ofender e a bater na vendedora. As agressões descritas à PM incluem xingamentos como vagabunda, chutes na perna, tapas na cara, arranhões nos braços e puxões de cabelo. A gerente da loja também teria participado do ataque. Aline disse que conseguiu se desvencilhar das duas e correr para a rua onde encontrou uma viatura da guarda municipal e pediu socorro. Os agentes orientaram a chamar a PM. A vítima foi então até a Praça Rui Barbosa, onde achou uma guarnição. Os policiais conduziram Camila à delegacia de Plantão 2, no bairro Floresta, em BH. De acordo com a Polícia Civil, a influência foi ouvida, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e em seguida foi liberada. Simeone nega o crime. A polícia, a influenciadora, diz que Aline começou a gritar e a bater em si mesma a fim de comprometer sua reputação ao ser informada de que não receberia comissão. Em vídeo divulgado no Instagram, a defesa da empresária fez um comunicado à imprensa em que acusa Aline de denunciação caluniosa. Em razão de informações inidôneas levadas à Polícia Militar, essa personagem, cujo nome sequer o pronunciarem, inventou histórias que serão desmascaradas quando de eventual procedimento criminal. E essa cidadã certamente responderá pelo crime de denunciação caluniosa, afirma o advogado em vídeo. Algumas horas depois da publicação, Camila ironizou a situação nas histórias de seu perfil. Bem plena, caminhando nas ruas do Barro Preto, colocou ela.